avião passando voar ou canal viajar e voar toda quinta-feira sagrado às 18 e 15 vídeo vídeo levinho para todo mundo assistir tentando combinar música com o ambiente deixe seu like se inscreva comente qualquer um dos três já vai ser de bom tamanho aí o rolê hoje é de motoca porque esse povo coitado aqui tão defeitinho aí que vai ser arrumado em breve se deus quiser então nós vamos de moto eu e deus renata foi passear acompanha aí e aí e aí Viram que doido? Rapidão! Da Cristiano Machado, atravessa o bairro da Graça e o bairro Concórdia, eu já tô na Antônio Carlos, ó! E lá em cima é o nosso objetivo, bora! Cheguei em outro ponto, rapidão! Vou falar assim porque tá cheio de gente aqui, o pessoal fica olhando aí, fica ruim, né? Eu atravessei, eu saí da Antônio Carlos, atravessei ela, passei pelo bairro Santo André e saí na Avenida Carlos Luz. A Avenida Carlos Luz é um dedinho que eu vou mostrar e eu tô na Avenida Pedro II já, dois dedinhos. Um dedo para Carlos Luz, dois dedos para a Pedro II. E daqui, gente, segue rumo! Praça Raul Soares, berço da moda, em Belo Horizonte, bairro Barro Preto. Aqui é bonito! Trovão azul tá ali, ó! É ali! É isso aí, vamos continuar seguindo! Essa é BH! Hoje tá um tempinho meio de chuva, mas eu acho que não precipita não! Eu saí da rua, da praça, saí da praça, entrei na rua Augusto de Lima, virei na rua Ouro Preto, peguei a rua Goitacazes e agora subo a Paracatu, que dá acesso a, lá em cima, a Avenida Rajagabaga. Parei em frente a esse grande aqui, ó, Paróquia São Sebastião. Lembrando que isso é um vídeo de andando por BH, Atalhos. Não era não, mas acabou sendo. Então eu saí da Paracatu, aí eu entrei na Avenida Barbacena, da Avenida Barbacena, que até o canteiro central. Eu entrei na rua Araguari e agora eu estou na rua Rodrigues Caldas, aqui em frente à Praça da Assembleia. Ó aí! Todo mundo brincando, pouca gente de máscara. E agora eu vou entrar aqui à direita, pra ter acesso à Rajagabaga e vamos embora lá em Simão. É, fi, aqui eu posso tirar a máscara, tô longe, pessoal. É, só tô quase chegando no, ali ó, ali é o, o objetivo. Bairro Belvedere, não sei se Belvedere, tem gente que fala que Belvedere é em Belo Horizonte, tem gente que fala que Belvedere é em Nova Lima, então dane-se, né, deixa rolar. Aqui embaixo. Olha que beleza, que belezura. Só um pedacinho ali, olha, olha. Olha, isso aqui quando tá em operação, é uma maravilha. Aqui é o helicóptero do Viganó. Olha que chique, quanto espaço. Isso aqui na Copa do Mundo ficou lotado, o avião chega, o helicóptero chega por aqui, ó, e aí fica essa, vira uma bagunça toda aí. Eu andei um tiquinho mais, vou falar baixo aqui, porque alguém pode achar ruim, vai saber, né? Essa aviação é complicada. Eu andei um tiquinho mais, só pra mostrar também esse outro heliponto aqui, olha, que delícia, olha. Ô, gente, voar aí é bom demais, ó. Aí decora no meio desse vale aqui, ó. Ele tá solto no mundo. Ô, rodei a cidade toda. Aqui eu tô no Belvedere, vocês viram o heliponto? Vou mostrar de quebrada aqui, tá? O zoom, onde eu der o zoom, tem também um heliponto particular. Fragou? Nosso passeio tá quase acabando. Vamos dar uma chegada aqui atrás, aqui, ó. Vou ver se tem um outro negocinho lá, pra mostrar. Ô, cheguei num lugar aqui que eu acho interessante falar, ó. Aqui, ó. Tá vendo essas torres aqui? Tá vendo? Isso aqui é o final de BH, cara. Daqui a pouco eu vou mostrar elas, de outro ponto. Esse prédio aqui, tá vendo ele? Beleza. É esse aqui. Depois eu vou marcar. Vou mostrar uma coisa dele. É por isso que eu falo que a gente tem que sair de casa. Você tem que se... Bicho, não tem o que fazer. Pega o carro, pega a bicicleta, pega a moto, vai andar a pé, qualquer coisa. Você já estudou, já assistiu televisão, não tem nada mais pra fazer? Vai dar uma passeada. Olha aqui, eu acabei de descobrir aqui, que eu não sabia. Olha, ó. Aquele alto ali, ó. Ali dá pra você fazer um passeio, ó. Cara, isso é muito doido. Beleza. Isso aqui é um extra, mas não é isso que eu quero mostrar, não. Além da vista, né, que é maravilhosa. Aqui, ó. Tá vendo isso aqui? Bora lá. Vou mostrar o que que rola ali. Ali pra frente. Opa, opa. Pausa o vídeo aí. Nesse momento, o vídeo de passeio de moto por Belo Horizonte se perdeu. Eu vi uma coisa aqui, que eu acho interessante mostrar. O pessoal descendo de rapel e se jogando. É o tal do pêndulo. Eu não consegui pegar isso, porque eu já cheguei lá um pouco tarde. Mas eu peguei algumas fotos do pessoal do Instagram. Inclusive, eu vou deixar o endereço de dois aí, que eu conversei com eles lá. Quem quiser se aprofundar nisso, faz contato lá. Confere aí. Ali, ó. O rapel vai rolar ali, ó. Eu nem sabia, mano, que tava rolando essa parada aqui. Há muito tempo que eu não vejo isso aqui, ó. Passei ali de bobeira, pá. Ó, meu irmão. Nem só de fusca passeia o homem. Olha. Bom demais. É. É. É, meu Deus. Ô, louco. Paga o pau. Agora o bicho pega. Agora o bicho pega. Danou. Não tem volta, não. Não tem volta. Ai. Vai, só isso? Tchau, tchau. É. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E agora para finalizar, depois de já ter atravessado toda a selva de pedra, olha ali as torres. A gente estava atrás delas e aqui à esquerda, que caramba, é difícil demais segurar aqui. Cadê meu dedo? Cadê meu dedo? Aqui, olha. Ah, não vou conseguir não. Está vendo a torre? É isso aí, meu irmão. Faz alguma coisa, vai passear e se vai de moto, não importa o que você tem de HP. O que importa é o que você tem de QI. Um abraço! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.